Eu sei que tá começando seu expediente, eu não quero te atrapalhar. Ah, se for rápido? Não, é rápido. Eu não tenho pressa, eu posso ficar esperando por aqui. Mais tarde, quando se largar o serviço. Será que a gente pode conversar? Você quer me ver? Quer sair, é isso? Eu tô vendo que você ficou atrapalhada. Desculpa, me leva a mal. Eu devia ter telefonado antes, desculpa. Hum, é que você me pegou de surpresa. Eu não pensei muito, eu simplesmente vim. Eu quero te agradecer o que você fez. Você já agradeceu, Leandro. Mas não do jeito que eu gostaria. Você foi tão legal comigo, você me deu tanta força. Nem me conhecia. Naquele dia eu tava mal das ideias, mas hoje eu acho que eu tô mais calma. Quero que você pense que eu sou daquele jeito. Não, eu sei que você não é. Fica tranquilo. Se a gente pudesse conversar com mais calma... Mas é que o restaurante fecha tarde, né? Não tem problema, tudo bem. Eu posso te esperar. Se você estiver muito cansada, eu posso te levar até a sua casa e a gente vai conversando no caminho. O que você acha? Sinceramente? Eu não sei. Eu não sei. Você já tem compromisso, é isso? Não, não, não tenho. Então, deixa eu te agradecer direito. Eu sei que eu sou um cara assim, meio fechado, que eu sou reservado. Não tenho muitos amigos. Pra falar a verdade, além dos meus irmãos, eu não tenho nenhum amigo. Eu achei tão estranho me abrir daquela forma como você, uma pessoa que eu nem conhecia. Eu não quero perder a oportunidade de... ganhar uma amiga. Tá bom, tá bom. Eu só quero conversar com você. A gente conversa quando eu sair daqui. Tá bom, então eu... Eu vou ficar te esperando. Até mais tarde. Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida? Estudioso, sério, honesto. Não é porque é meu filho, não. Mas o Alberto é um rapaz de ouro. Sabia que ele estudou dois anos na América. Hoje é um talento promissor na área de editoração eletrônica. É. Agora não me pergunte o que é isso, que eu também não sei. Mas ele disse que o jornal não sai sem passar pelo computador dele. É. Mas ninguém melhor que eu próprio pra explicar. Meu filho, os amigos do pai. Tudo bem, gente? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Explica aí pros amigos do pai O que é editoração eletrônica. Pai, eu tenho compromisso agora. Não vai dar. Daqui a pouquinho. Não vai me dizer que é outra garota. Meu filho... Tá abraçando o pai aqui. Você não sabe como eu fico feliz Nem te vendo partindo pra outra assim. Pai, é só a Cláudia, pai. Ela vai lá em casa. A Cláudia? A Claudinha? A gente conhece outra Cláudia, pai. O que ela vai fazer lá, filho? Ela gravou um vídeo pra mim, aí eu... Chamei ela pra ir assistir lá em casa. Você não tá usando a Cláudia pra fazer chumes com a Isabel, tá? É isso, pai. Não. Eu também espero que não. O problema da Isabel, você resolve com a Isabel. Não vai usar a Cláudia de gaiata nessa história? Você vai brincar com os sentimentos da moça, filho? Ah, tá bom, pai. Eu tenho que ir nessa, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. Isso não se faz, Alberto. Ainda bem que o Leandro não armou nenhuma confusão, né? Já tava ficando meio tenso. Acho que não tem mais perigo do Leandro por aqui pra brigar com o Viriato, não. Ele nem veio falar com o irmão, né? Ele veio falar comigo. Mas não atrapalhou em nada o meu serviço. Não, eu sei. Eu só tô falando isso porque eu achei estranho ele nem cumprimentar o Viriato. Eles já fizeram as pazes, não foi? Acho que ele, de repente, não quis atrapalhar o serviço do irmão. É, pode ser. Eu acho que você tinha que tomar cuidado. Com o quê? Com o Leandro, né? O cara tá meio fora de promo, tá carente. Pode entrar numa de transferência. Já? Você não vai querer me regular no que não é trabalho, né? Não. Desculpa, eu só tô falando isso como amigo. Te dando um toque. Tá bom, obrigada. Não precisa se preocupar não com você me cuidar sozinho, tá? E, além disso, eu não quero namorar ninguém, por enquanto. Desculpa, eu não quis parecer invasivo. Ah, a gente tá com um probleminha de reservas encavaladas, ó. Duas mesas pra oito pessoas no mesmo horário. Tá vendo? Uhum. A gente pode mudar... Mudar essa mesa pra cá e... Eu acho que a passagem fica mais livre, né? Essa circulação toda. Eu vou chamar o Viriato e o Mário. Moura! Moura! Droga! É um fora atrás do outro. Uma vez pegadeira, sempre pegadeira, hein? Tá lembrada de mim, não, Nasa? De Genane, do rendezvous da Madame Berti? Ai, desculpa, criatura. Desculpa, não queria te assustar. Também não. Não tô tão caída assim, né? Até que eu ainda tô bem enterona. Mas você, nossa, tu tá um espetáculo. Vida te tratou muito bem, hein? Caramba, tá com tudo em cê, né? Tira a mão de mim! O que atrevimento é esse? Tá pensando o quê? Que ousadia? Não te dei a liberdade pra ficar me apalpando, não? O que é isso? Uma estranha no banheiro do cinema. Pode começar a pá. Nazaré, o amigo, a querida, sou eu. De Genane, Rua Alice. Conheço Nazaré, nem Genane, nem Alice. Nunca vi tua cara mais gorda na minha vida. Mas que eu vou te dizer logo. Eu não aceito assédio de homem que dirá de mulher. Então, nisso, tu mudou bastante, né? Sai da minha frente. Sai, senão eu vou mandar o gerente vir aqui. Tu vai querer me enganar que tu não é a Nazaré? Não, não sou. A Nasa da casa da Madonna e Bete. Tá me achando pra um cara de piscateira, né? Mas o do táxi tu aceita, né? Aquele homem. Era meu marido. Não me confunda com alguém da sua laia, não. Se tu não é a Nazaré, como é que é teu nome? Maria do carro. Tu é a Nasa, sim. Nasa pra mim. É aquele troço que manda foguete pro espaço. É isso mesmo que tu falava pros homens. Vem, que a Nasa vai mandar você pra Lua mais depressa que a Polo 8. Senhora, faça meu favor, né, senhora? Eu te conheci, tu era a carne nova no bordel daquela bichinha lá na Correia Dutra. Depois é que você foi pra Rua Alice. A gente fazia programa junto e tudo, vai negar agora? Tu era amante do homem casal. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo essas andices. O meu nome é Maria do carro. Eu não tenho nada a ver com as suas vagabundagens. Sai daqui. Maria do carro, né? Pois sim. Não adianta renegar o passado negro, não, filhinha. Porque ele sempre volta. Ainda mais pra quem tem o rabo preso. Pois é agora que tu não me escapa mais. Nazinha. Ainda mais pra quem tem o rabo preso. Muita audácia daquela piranha. Ele me chamar de Nasa como se ainda fosse íntima dela. Falou alguma coisa, madame? Falei, falei sim que sou uma senhora decente. Por um costume dar papo pra estranho. Vai pra frente, vai. Vai que eu não quero terminar com a minha cara enrolada num poste. Certeza, certeza, ela não vai ter nenhum lugar. Só dá maluco, meu Deus. Não perde esse táxi com nada desse mundo, moço. Que eu tô pra matar uma curiosidade por mais de 20 anos. Ele nem viu a gente aqui, seu Jacques. Taburou o coxô outra vez. Alberto. Pai. O que treino ia lá ver vídeo com a Claudinha? Vou lá falar com ele. Ah, seu Jacques. O que que foi agora? Nada. E o teu programa com a Claudinha? Putz, eu tive que desmarcar. Deu um tilt lá num dos computadores do jornal. Tive que sair correndo pra resolver. Tô te achando meio pra baixo, sabia? Não, nada não, pai. Acho que eu só tô com um pouco de sono. Pra casa e dá uma dormida, mais a gente se fala, tá? Tchau. O que aconteceu? Teve que passar no jornal pra consertar um computador. Ainda bem que eles pagam hora extra. Então a Claudinha ficou no hora veja, né? Não, ele desmarcou com ela. Trabalha em primeiro lugar, né? É. Vamos lá na nossa cervejinha? Vai indo, seu Jacques. Eu já já tô chegando lá. Tá, eu vou reservando a nossa mesa cativa. Cuidado com o que você tá fazendo aí, pesão. Só tem um jeito de vocês, seus cofichas, saírem vivos dessa. É se vender. Portanto, solta a arma e deixe uma em paz. Caraca, eu não tô Giovanni. Caraca, eu não estou aqui. É incrível, meu. Mas é um filme do Seth Bidman? Eu sou mais o Ridley Scott. Me amarro nos filmes de ação dele. Blake Rock Drouse, ouviu? Esse não conheço, não é do meu tempo. Mas é incrível. Esse evento, esse helicóptero. Essa equipe de salvamento. Tudo isso é só pra mim? É claro, um barão merece um tratamento todo especial. Você já sabe quem eu sou, senhor. Giovanni Improta, empresário aqui da Baixada. Sou dispor. Aqui é meu amigo Carlos Madruga. Satisfação, doutor barão. Fui eu quem bolou toda a estratégia pro seu salvamento. Mas é claro que isso foi possível graças à prestimosa ajuda da baronês da senhora sua esposa. E ela está bem, eu presumo. Pode apostar que sim. Ah, isso é incrível. Esse editor de cinema, Randall Scott, deve ser realmente muito bom. A entrega do Oscar, 1975. Olha, não teve estrela de Hollywood mais elegante que a senhora. Ai, que linda. Não, 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 eu tenho mais, eu tenho muito mais. Falei pra senhora que eu era sua fã de carteirinha, eu não sou mesmo. A senhora era minha referência de elegância. Mostra mais, dona Flaviana, eu quero ver. Nessa que nem eu já tenho algumas, mas agora aqui, olha que tem esse monte aqui. Esse monte aqui de revista. Não, tem umas aqui. Essa daqui, essa é boa, essa aqui também tem uma coisa boa. Será que eles vão demorar muito pra dar notícias? Olha, não precisa ficar preocupada, baronesa. Maronesa, se o meu paizinho prometeu trazer o barão são e salvo, ele vai cumprir promessas, a senhora pode ter certeza. Se Deus quiser. Achei! Achei! Essa aqui, olha, olha, olha só. Nossa, que linda. Gente, que coisa mais bonita. Essa aqui, essa aqui foi quando a senhora deu um jantar, um copo acabando de palha. Eu acho que pra comemorar uma... A dona Laura não deve estar com cabeça pra digitagem. Ah, é. Não, tá certa você, tá certa. Desculpe, dona Laura. É que eu fiquei tão empolgada em conhecê-la daqui. Você não atendeu esse telefone, não? Alô? Alô? Tá horrível a ligação. Alô? Oi, pai, meu pai. A dona Laura tá aqui, sim. Quer falar com ela? Ah, tá. Pode deixar, pode deixar que eu dou o recado. Meu pai acabou de ligar e mandou avisar que já resgataram o barão, que ele tá muito bem. Graças a Deus. Ai, eu sabia. O paizinho nunca deixa de cumprir uma promessa. Graças a Deus. Eu vou ser sempre grata a vocês. Muito obrigado pelos seus serviços, Madruga. É você continuar o mesmo. Não me negasse fogo, hein? O velho Madruga ainda navega. Como diria um amigo meu. Mestre, tô na área. Doutor Giovanni, o senhor poderia me dar a permissão de agradecer ao cavaleiro pelos serviços prestados que foram muitos a mim e a minha esposa. Aliás, o doutor Madruga teria um cartão. Eu tenho certeza que Laura, minha esposa, gostaria de lhe mandar umas flores. Eu também. Quem sabe um dia a Deus você poderia lhe telefonar para conversar sobre cinema. É o que me parece um dos nossos interesses comuns. Barão, uma honra. Uma honra muito grande. O senhor disse cartão, cartão, cartão. Bem, infelizmente cartão. Não trouxe. Ou melhor, esqueci o cartão. Mas só querendo conversar comigo. Passa na Fortaleza. Olha, eu já agradeci os seus serviços. Madruga, o barão e a baronesa não têm que se preocupar mais com o assunto. Ias abrindo a tua boca de louco demais, Jacaré. Vai pela sombra. Mestre, e a vagabundagem? O que é que eu faço? Tô cheirando mal, não? Tão. O que é isso? Isso é falta de higiene. Batata é falta de higiene. Faz o seguinte. Leve esse pessoal para o vio da guarda e dá um bom banho neles. Quem sabe assim eles ficam com a alma mais limpa para ir para o céu. Já entendi, mestre. O sino bateu. Tudo nos conformes, Valdir. Agora eu já posso voltar a ser um homem de bem. Perdão? Por aqui, barão, por favor. Muito obrigado. O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito. Toca para frente, Valdir. Depressa em que o tempo ruge e a sapucaia grande. Não resta a menor dúvida. Foi uma noite como nos velhos tempos. Pelo menor. Eu estou pronta? Eu já nasci pronta para esse casamento, meu amor. Não vejo a hora de me tornar a Evita Peron da Baixada. Isso é só o começo porque ambição é que não me falta, não é mesmo? Levanta, Reginaldo Ferreira da Silva, que a gente vai se casar. E vamos ser os donos do pedaço, meu amor. Tá linda. Você tá linda. Minha rainha. A ideia era essa. Ser uma rainha. E linda. Você não acha que tá na hora de tirar essa roupa aqui? E botar só na hora do casamento? Não, Reginaldo. A hora chegou e eu tô pronta. Quando já puder assinar como Viviane Ferreira da Silva, eu deixo que você me despirta. Hum, e vai ser um prazer. Ah, vai mesmo. Porque tu vai me ter como nunca me teve antes. Como minha mulher. Como? 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 Como tua amante, tua vagabunda, tua prostituta. Hoje eu vou fazer você esquecer todas as mulheres que você conheceu, meu amor. Não, não. Não, ainda não tá na hora de te mostrar porque eu sou a primeira e única mulher da tua vida. Mostra, mostra. Mostra pra mim. Mostra. Meu vizinho, perde por esperar, meu rei. Você vai adorar. O que a sombração é essa? É a mulher de branca? Não. É a sua madrasta vestida de noiva. Cruzes, hein? Que modelito. Tá na hora de ficar linda, Bianca. Pode botar o seu modelito pro casamento. Eu não vou fazer isso. Seu modelito tá pendurado ali no armário da direita. Vê se fica bonitinha, tá? Mas eu não tô com a mínima vontade de trocar de roupa. Escuta aqui, mocinha. Querendo ou não, seu pai vai se casar comigo. Portanto, trata de se vestir. Você pode até casar com meu pai. Isso eu não posso impedir, né? Mas eu não vou estar nesse casamento. Ah, vai sim. Não vou, não. Eu vou pra casa da minha avó. Isso é o que você pensa, meu amorzinho. Você tá maluca? Chega de bancar a menina mimada, Bianca. E você de achar que pode me trancar na torre do castelo, sua madrasta? Muito engraçadinha. Muito espertinha mesmo, né? Mas eu cansei das suas piadas. Legal, a gente tá empatada, né? Agora abre essa porta, tá tudo certo. Antes a gente vai ter uma conversa de mulher pra mulher. Não é assim que você quer ser tratada? Uhum. Vamos resolver as nossas diferenças de uma vez por todas, então. Manda ver. Menino, o que é isso? Não foi essa educação que a sua mãe lhe deu. Se tem alguma coisa que eu herdei da minha mãe, foi o apetite, sinceramente. Só que minha mãe trabalha todo dia e queima tudo que come. Agora, sinceramente, você, Primo, não sei pra onde vai tanta comida, não. Quer que eu fale mesmo pra onde vai a comida? Ah, não, Plínio, por favor, me põe. Bom dia pra todos. Bom dia, mãe. Meu filho, acordei com uma fome de leão. Aí, ó, não falei? Ué, estavam falando de mim, tava... Falando bem, mãe. Ah, bom. Bom, agora que já tá todo mundo servido, eu vou lá pra cima. Vai fazer o quê? Eu vou levar o café da manhã pro senhor Josivaldo. O senhor quer que eu volte com a bandeja pra quê? Não vai comer? Tá se sentindo mal? Não, nunca me senti tão bem na minha vida. É por isso mesmo que hoje eu vou descer. Vou tomar café com a minha mulher e meus filhos. Com a família toda. Ah, quer dizer que você acordou tão disposto hoje a ponto de querer tomar café aqui na mesa conosco. Isso mesmo, com a minha família. E quem disse que essa família aqui é sua? Ô, mãe, pega leve. O velho tem o direito de sentar com a gente, sim. Ele só teria o direito se não tivesse abandonado a família dele, como ele tá reclamando agora, há muitos anos atrás. Mariano Carmo, eu não desci pra brigar com você. Pelo contrário. Como hoje é casamento do nosso filho mais velho, eu achei que era um bom motivo pra gente começar a se entender. Pois você pode perder as esperanças. Sabe quando é que a gente vai se entender? É nunca. Você quer sentar na mesa? Pois então sente. Eu é que me levanto. Cícera, por favor, leve meu café lá em cima. Vou tomar no meu quarto. O Carmo, senta no teu lugar. Sossega o facho, mulher. Mas que é isso, Dirceu? Você também falando assim desse jeito na frente dos outros. Eu só tô dizendo pra você não entregar o comando da tua casa pra outra pessoa. Senta aqui. Esse é o teu lugar, como sempre. Eu, como seu marido, sento ao seu lado. Com licença. Seu Josivalta pode sentar ali, ó. É isso mesmo. Você tá certinho, Dirceu. É que às vezes o sangue me sobe na cabeça e eu perco completamente as estribeiras. Mas é muito bom ter você por perto. Não me permiti fazer tanta besteira. Meu amor, você sabe que pode contar comigo sempre. Eu sei. Pois fique sabendo que é só hoje. Sirva-se. O Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. O Senhor seja Deus, que Deus seja Deus. O Senhor seja Deus. Agora eu vou sossegar. O casamento se baseia no consentimento mútuo e irrevogável, pelo qual o noivo e a noiva livremente se entregam e se recebem um ao outro. Por isso eu lhes pergunto. Reginaldo e Viviane, é de livre e espontânea vontade que vocês querem se unir? Sim. Se for do conhecimento de algum dos presentes, algo que impeça a realização deste casamento, que o diga agora. Tito, mas que marmota é essa? A anãzinha gorda tinha que estragar o meu casamento, né? Ainda rebanhou o outro sonso. Calma. Não tem assim, minha filha. São apenas crianças saudosas da mãe. Entenda e perdoa. Nunca! São dois traidores, desgraçados. E a mãe era uma otária, uma burra. Calma, Viviane. Calma, você vai piorar as coisas. Calma. Tira aquela foto dali. Alguém tira a foto, por favor. Não se atreva a se meter nisso. Você não vai esfregar essa lama de sem-vergonhice lá na nossa cara. Sebastião, pelo amor de Deus. Mas de que lama? Que lama que ele está falando? Estou satisfeito, então? Era isso que vocês queriam? Era? Peraí, gente. Isso aqui é um casamento ou lavagem de roupa suja do padre. Recomece a cerimônia e, por favor, vá direto ao que interessa. Por favor. Deus confirme o compromisso assumido pelos noios e derrame sobre ele suas bênçãos. Que Deus uniu, amém, não separe. Amém. 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 Calma, Viviane. Essas alianças, Viviane. Dá pra sua filha enfiar no... Eita! Tá doida, tá? Eu sabia! Eu sabia! Eu estava adivinhando, meu Deus do céu! Calma, Viviane, calma! É nisso que dá me meter com uma família de branco, de selvagem, de retirante nordetino! Vocês são os últimos descendentes da família do homem de Neandertal, meu amor! Deviam estar sendo estudados pela ciência porque estão elo perdido! Não é nada disso, Viviane. Por favor, tenta se acalmar. Eu tinha certeza! Eu planejei nosso casamento nos mínimos detalhes. Eu batalhei tanto, meu Deus! Deus sabe o quanto que eu batalhei! Eu rastejei, eu engoli todos os sapos, acreditando que um dia eu ia chegar lá! Mas no fundo, no fundo, Naldo, no fundo mesmo, sabendo que eu estava fazendo o possível e o impossível para casar contigo, no fundo, eu sabia! Era a intuição que me preparava para o piote, uma sombra me afligindo! Para! Eu sabia que no fim ia sobrar para mim! E sobrou, Nuno, Naldo! Estragaram com o meu casamento! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... O que é isso, Viviane? O que é isso? Para que você está rasgando o seu vestido de noiva! Para com isso! Para com isso! Para com isso, por favor! Para com isso, por favor! Para com isso! Para! Para! Agora chega! Eu sei! Eu sei que você está furiosa demais! E por isso você não está conseguindo enxergar, além desse escândalo todo! Mas não importa! Pois é, tanto faz! Sua cerimônia não foi exatamente como você esperava! O que importa é que ela terminou! A gente está casado! A gente está casado, Viviane! Casado! Nós dois! Minha rainha! Eu e você é casado! Hã? A gente está casado! Não! Ainda não! O casamento só vale se for no civil! E esse ainda não se realizou! Não tem problema! É só a gente descer de novo! Só depende da gente! Pronto! Esquece o que aconteceu! Tá? E vem comigo! Vem, minha rainha! Vem! 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 Vem comigo! Vem! A gente vai! Tô bom! É! Vai sim! Mas depois! Depois! A gente vai fazer um... Agora! Senhora, eu vou conseguir me acalmar! Eu tô bem! Eu também não gosto de Viviane, ela sabe, todo mundo sabe, mas não posso compactuar com o que vocês dois fizeram. Muito bonito o senhor, hein? E atrás da cabeça dela, ao invés de tentar frear o que ela queria fazer. A gente tá junto, né? Se não abre. Acho muito bonita a amizade de vocês dois. Pena que seja pra fazer coisa errada. Vocês conseguiriam passar por duas crianças mal educadas e pirracentas. Foi de pirraça mesmo. Pra essa Viviane aprendendo a se meter com a gente. Eu queria estragar o casamento dela e a gente conseguiu. Bonito, né? 60 mil é quanto vale o meu silêncio. Ou você duvida que ele esteja valendo ouro? Afinal, a Isabelzinha não vai gostar nada de saber que a mamãe dela, na verdade, é uma ladra de criança. E que ela mesma foi roubada da mãe verdadeira. Olha aqui. A mãe da Isabel sou eu. Eu a criei com amor, de educação, carinho. Esse tempo todo, era eu que tava lá. Quem que é mais mãe? A outra. Só porque botou no pulo. Eu peguei um bebezinho subnutrido. Hoje a Isabel é uma mulher linda, inteligente, bem educada, feliz. Ela pode ter saído da outra. Mas agora ela é minha. Ela é minha, tá entendendo? Minha. Mulher nenhuma vai me dizer que é mãe da minha filha. Pois essa mulher aqui vai dizer que você não é mulher. Pois eu vou ficar plantada aqui na tua sala, esperando tua filha voltar da rua. E vou contar tudo que eu sei do passado dela. Eu vou dizer que é mentira. E ela não vai acreditar numa piranha desclassificada feito você. Pode até não acreditar na hora, mas depois, né? Ainda mais se eu disser pra ela, ô Abelzinha, resolve essa história de uma vez por todas. Faz um teste de DNA. A Isabel é sangue do meu sangue. Ah, fica maluca, mulher. Não fala besteira. O teste de DNA vai dizer outra coisa. Pelo amor de Deus. Dianani, minha amiga, pelos velhos tempos. Pelo amor de Deus. Agora a sua amiga, é, resolveu lembrar dos velhos tempos. Pelo amor de Deus. Dianani, eu te suplico, não fala nada. Pelo amor de Deus. Eu te suplico. Pelo amor de Deus. A Isabel, essa ainda não foi no banco, não? Não, não. Eu tô procurando a pedra do meu anel que caiu, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Depois eu procuro. Vamos pro banco, então? Ah, afinal você resolveu me emprestar a grana? Vai quebrar esse galhão pra sua amiga velha de guerra? Claro. Claro. Amiga pra essas coisas? Não é mesmo? Tchau, Claudinha. Vamos pro banco. Vamos. Tchau, Claudinha. O que foi? Nada. Ô, mãe, sou eu. Não. Isabelzinha. Abre. Abre, Nazaré. O que é? Isabelzinha. Sou eu. E aí, filho, o que você tá fazendo em casa nessa hora? Deixa eu te ver direito, menina. Vem aqui, mas como tá linda, meu. Tem mais a cara da mãe. Nossa, Nazaré é você escrita. Ninguém acha, Sabia, mas ninguém acha. Ah, mas que coisa engraçada, né? A Isabelzinha não ficou uma moça tão alta, porque nós jurávamos que você ia ser uma jogadora de basquete. É porque a barriga da tua mãe parecia até a postiça de tão grande menina. Ainda bem que a Nazaré sempre foi larguinha, não é? E recém-nascida. Não, a gente olhava pra Nazaré e dizia, essa menina não saiu de você. É, porque você parecia que já tinha até, o quê, uns dois meses. É, aliás, você nasceu de dez meses, sabia? Tua mãe não te contou. É, você já tinha cabelo, unha, sapato. Vamos pro banco agora, senão é capaz do banco fechar. Você me conheceu, bebezinha? Claro, não sabe quem eu sou? Tia de Genane, a melhor amiga da sua mãe. Oh, puxa vida, Naza, você nunca falou de mim pra Isabelzinha? Ah, minha mãe nunca fala dos tempos de solteiro. É que a minha vida começou praticamente com o Zeca. É, não é ingrata mesmo, né? Mas vamos, vamos pro banco antes que ele feche. Tchau, minha linda. Aliás, minhas lindas. Vamos. Da onde minha mãe tirou essa louca? Você reparou como ela tava nervosa? A minha mãe? Eu notei sim. Essa mulher tava pedindo dinheiro emprestado pra ela. Ah, então foi isso, né? Minha mãe deve ter ficado sem jeito de dizer não. Você não tinha que estar no trabalho? Passei meio mal. Oh, quer que eu faça um chazinho de bom? Não, não, não precisa, vai, obrigada. Olha, eu tive uma conversa definitiva com o Berto. Acho que dessa vez ele vai desencanar. Me disseram que você tava contra a pessoa. Um tal de Leandro. Isso é verdade, Bela. Que isso? Quem te falou isso? O Beco? Ah, não foi ele assim diretamente, mas foi. O Leandro é só um novo amigo. Só isso, tá, Claudinha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.